Sábado teve derby na Inglaterra e tem gigantes em campo pela Europa. Saiba tudo agora no Lance Rápido! Fala, pessoal! O Brasil não tem mais representantes no Masters 1000 de Paris de tênis. Na manhã deste sábado, Bruno Soares e seu parceiro Jamie Murray foram derrotados na semifinal do torneio pelo alemão Tim Puetz e pelo neozelandês Michael Venos. Mesmo com a derrota, o brasileiro e o inglês conseguiram se classificar para o ATP Finals que acontece em Turim, na Itália, entre os dias 14 e 21 de novembro. A 11ª rodada da Premier League começou hoje cedo e logo com o derby. O Manchester United de Cristiano Ronaldo recebeu o Manchester City de Pepe Guardiola e se deu bem no teatro dos sonhos. Logo aos seis minutos, os citizens abriram o placar com um gol contra do zagueiro Bay Lee. No final do primeiro tempo, o português Bernardo Silva ampliou para os visitantes. Com isso, o City sobe momentaneamente para a segunda colocação com 23 pontos e o United com 17 pode até cair da quinta para a décima posição após a rodada. E a bola continua rolando com gigantes em campo pela Europa nesta tarde. Ainda na Inglaterra, o líder Chelsea joga contra o Burnley para tentar se manter sólido na ponta da Premier League. Na Espanha, o Barcelona, ainda sem chave Hernandes no banco de reservas, tenta quebrar uma sequência de três jogos sem vencer no campeonato espanhol para sair de uma incômoda décima posição. Pela Bundesliga, o Bayern de Munique está em campo neste momento contra o Freiburg em casa, tentando manter a liderança do campeonato alemão. Lance Rápido volta logo mais às três da tarde. Até lá!